Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu ainda não juntei os 40 mil Mas eu acabei de subir de nível, fomos para o nível 21 E eu tenho várias coisas legais preparadas hoje, eu sei que eu não tô nem perto dos 40 mil Mas a gente tem outras coisas pra fazer E como vocês estão gostando de assistir The Sims Mobile, eu tô trazendo mais vídeos aqui pra vocês Lembrando que se o vídeo não tiver mais de 100 views, não vai ter outro vídeo Até ter 100 views no caso, né? Mas vamos lá, uma coisa que a gente tem pra fazer é transformar ele, o Frederico Calo, em... Ahn, não sei Agora eu fiquei confusa, ele é uma criança e agora, no que ele vai se tornar? Abrir o bolinho aqui Frederico está pronto pra se tornar um adulto O que? Gente, o que? O que? Foi fácil assim? A gente transformou ele num adulto O que que é esse bigode? É a Frida reversa Gente, o que que é isso? O que que você tá comendo, cara? What the fuck? Ele virou um adulto Vem cá, chega aqui Vocês são da mesma altura? O que? E por que que eu não posso usar ele pra jogar? Ele virou um adulto, mas eu não posso jogar com ele? E isso aqui do colega de quarto vai funcionar? Então tem que fazer esse bagulho do colega de quarto Pra eu poder jogar com ele Nossa, eu tô muito confusa O que é isso? Ou comprar, né? 1,75 Vamos iniciar uma amizade com ele Eu tô um pouquinho chocada Gente, o Frederico cresceu e foi tão chuncho Foi tipo do nada, assim Tô um pouco chocada Vou ter que admitir Ele virou um adulto Eu não sei se eu vou poder Não sei interagir com ele Ser ele, fazer ele ganhar dinheiro pra casa Eu estou confusa E não vai ter nada de refazer o quarto dele, não Agora eles vão ser amigos Mas ele fica com a relação de filho ainda? Deixa eu ver Mas não tem nada Ai, que a gente tá no meio de um evento, né? Pera aí No momento eu tô falando com o Frederico Tá, quando eu clico Ops Terminei o evento aqui Vamos fazer uns testes Pera aí Quando ele clica aqui O que que aparece? Filho Ah, aparece filho Tá, tudo bem Tudo bem Então o jogo reconhece A gente reconhece ainda Que ele é o nosso filho Que bom, né? Porque eu tava preocupada já O que significa que a gente tem que fazer Um negócio do colega de quarto? Que confusão Olha, eu tô próximo Do próximo nível disso Vamos arrumar a roupa dele, né? Eu esqueci disso Vamos tirar esse bigodinho da Frida invertida Como que tira o bigode, por favor? Ah, agora eu não sei O que que era pior Qual o cabelo? Não, esse é o mesmo Meu Deus Ele fica bem parecido Eu adoro genéticas Comprar cabelo na loja Hum, deixa eu ver esse Não gostei Deixa eu ver esse Ah, não gostei muito Ai, que caro Por que eu sei que o que a gente gosta é caro? Ah, vou pôr esse aqui Que diz que já tava Tá bom, então Então fica com isso aí mesmo Qual vai ser a roupa Que a gente vai comprar pra ele? Ai, que fofinha Será que é muito caro isso? Olha, gente Que bonito que ele ficou Ah, eu vou comprar Ih, comprei muito rápido Aplica transformação Aplica grátis Porque tá bonito Eu gostei E agora vai demorar pra subir mais O que a gente vai fazer agora O que eu não queria fazer Que é dar uma reformada nesse quarto A gente só vai adicionar mais algumas coisas Assim, pra fingir que tem alguma coisa, né? Porque eu acho que devemos colocar alguma coisa E mudar as cores Porque essas são as cores de quando ele era um bebê E não vai ter nada de refazer o quarto dele, não Esse aqui que é a casa inteira dessa cor, né? Meu Deus Será que a gente coloca mais um verde, assim? Ou um... Nossa, que lindo Ficou legal, ficou legal Agora o chão É muito caro isso? Ah, até que não Ah, eu gostei Vou comprar Beleza Ai, tem mais coisas pra mudar, né? Ai, socorro Eu não gosto de decorar Olha isso que eu tenho Ah, vou colocar aqui só de zoas Porque eu nem sabia que eu tinha isso Nossa, ficou nada a ver Que coisa feia Tudo bem, tudo bem Tá tudo ótimo Nossa, eles querem concluir uma história de relacionamento Eu queria saber se ele e a Salete já tem a história concluída Não Eles são no 8 Ah, eu descobri também que tem como aposentar um dos fins Eu não sei o que acontece quando aposenta Mas... Não tô muito afim Agora Então esse foi o vídeo, gente O Fred cresceu Isso, sei lá É a primeira coisa Primeira vez que eu fiz isso Então é legal deixar aqui registrado pra vocês Também tão um pouco perdido Que eu percebi Vocês tão um pouco perdidos no meu vídeo De criança não cresce E eu espero que vocês consigam Sonar suas dúvidas Qualquer coisa Deixa aqui nos comentários Se eu não souber responder Alguém vai responder Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho